Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, acabou de chegar aqui meu pedido da Eudora. É o pedido dessa revista aqui, Ciclo 7, tá? Eu demorei um pouquinho pra tá passando o pedido, tá bom? Mas ele acabou de chegar e é só abrir, tá? Mas tá do jeito que veio, não mexi em nada. Pessoal, tudo que tá aqui foi encomenda de cliente, tá? Nada, 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 eu peguei de pronta entrega, não é dica de nada, tá bom? Então, tudo vendido, tudo já pedido, tá bom? Então, vamos lá, gente. Veio bem organizada a caixa, como vocês podem ver, tá? Aqui tá o espelho do pedido. Eu pedi aqui amostras do novo, né? Que ainda não tinha pra comprar. Aqui do novo, liso e intenso. Eu pedi 10 amostras, eu ainda vou fazer um outro pedido, tá bom? Por enquanto foi isso. Então, teve aqui... Nossa, gente, parece que tá estranha a minha câmera, não sei. Esse creme noite, que é o Total Regenerate, tá? Temos aqui, aquele lápis retrátil para olhos, foram três. Ó, o outro aqui embaixo. Três lápis, que tá de promoção na revista, tá? Temos aqui também, aquele Slip Balm, Mergulho no Mar, foram... Acho que um mergulho no mar, isso. Um mergulho no mar e dois Nascer do Sol. Nascer do Sol, aquele rosadinho. Um matfix na cor Malva Precioso. Todo mundo já conhece, esse matfix aqui da vida. Aquela sombra nova da Glam, a Dual Color. A cliente pediu na cor Marsala Surpreendente. Eu fiquei bem tentada a pegar uma sombra dessa pra mim, porque eu achei bem bonita na revista. Ela é bem pequenininha, tá? Ó, ainda sobra a palma de mão. Gente, vocês vão ligar pro barulho de fundo ou não, que é meu marido. Porque ele fala pouco baixo no celular, tá? Então, ignorem. Pera aí, gente, que eu vou tentar abrir essa... Essa bagaça aqui. Ai, eu sei que muita gente ainda já viu. Por que eu não consigo abrir, meu Deus? Pera aí, que agora é uma questão de honra. Esperem aí. Aham, quem disse que eu não ia conseguir abrir o bichinho? Olha aqui, gente. Tá? É, é bonita, tá? Mas também não é nada demais, né, gente? É só a gente passar uma sombrinha embaixo, uma outra sombrinha em cima e faz o mesmo efeito, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Aqui, um creme desse grandão aqui, de meio quilo, de cachos, tá? É, teve pedido de três máscaras da Nutri Diamond. Não tava na promoção, mas o povo pediu. Então, uma, duas... E a terceira, tá? Foi vendido dois combos completo do Liso Intenso. Então, aqui tem uma da máscara e a outra máscara. Eu não peguei pra mim, tá? Porque eu não quis mesmo, tá bom? É, foram dois combos desse Revelo Cachos, de shampoo e condicionador. Então, aqui, ó. Tá bom? Um combo. E outro shampoo. E o outro condicionador. Tá bom? Da linha aqui do Liso Intenso, então, aqui tem que ter dois selantes, finalizador. A única coisa que eu fiquei com vontade de pegar dessa linha foi isso, tá, gente? Mas, acabei não pegando. Mas, foi a única coisa. O shampoo e condicionador não... Não me interessa muito, não, tá? Aqui tem dois condicionadores, ó. Tá? Dois condicionadores. Eu vi que o povo aí tá arrebentando de vender essa linha, né? Que bom. Aqui tem um terceiro condicionador, porque uma cliente pediu só o condicionador. Ela não pediu nem o shampoo, pediu só o condicionador mesmo. Tá? Um condicionador também, do Nutri Diamond. E aqui estão os dois shampoos do Liso Intenso, tá? Teve pedido também aqui do creme de pentear da Reconstrói os Fios. E um shampoo desamarelador do Realça Cor. Tá? E aqui são as duas bolsas. Temos aqui também revistas do... Da nova, né? Do ciclo 8 aí. Desse volume bombe aqui, bombando. Tenho aqui também, mandaram mais revistas aqui do ciclo 7. Mandaram mais três. Que agora tá assim, né? Ela fica mandando mais smote de revista. E... Aqui duas... Que é do primeiro pedido. Dessa vez eu não participei do Eu Posto Mais. A campanha passada, ciclo passado. Tá? E a Eudora Mais. Foi a primeira vez, inclusive, que eu não entrei no Eu Posto Mais da Eudora. Mas acontece. Esse aqui é um talão de pedidos que eu uso sempre, direto e reto. E aqui é necessário, né, gente? Eu não vejo muita necessidade de abrir, já que muita gente já mostrou aí, né? Tá tão embaladinho e como já tá vendido... Aí me desculpem, mas eu não vou abrir, não. Mas é aquela... Que eu vi que agora tá tendo uma substituição aí, que tá andando naquela de paetê, né? Eu não sei se é pra todo mundo, sei lá eu. Mas essa aqui é aquela grandona, tá bom? Aquela de listras que todo mundo já mostrou aí no YouTube. Todo mundo já mostrou, tá? Então, foi esse meu primeiro pedido. Terá um segundo, eu acho, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like. Não se esqueçam, né? De se inscreverem no canal. A moto passou, barulhão. Mas é isso aí. Então, se inscrevam, por favor, tá bom? Beijos, beijos, beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.